Deus é o melhor para Deus. Provérbios 3.9 Tudo que somos veio de Deus, é de Deus e deve ser consagrado de volta para Deus. Aprendemos esse princípio com Ana. Ela era uma mulher piedosa, mas não podia ter filhos. O seu sonho de ser mãe estava sendo adiado. Ela chorava e derramava sua alma aflita diante de Deus, mas o seu problema não era resolvido. Sua rival a provocava, o seu sacerdote a chamava de bêbada e seu marido falava para ela desistir do sonho de ser mãe. Mas Ana acreditava que a última palavra não era da ciência, mas de Deus vivo. Um dia ela disse para Deus, Senhor dos Exércitos. Se tu me deres um filho varão, Senhor, darei por todos os dias da sua vida. Deus ouviu o seu clamor. Ela concebeu e deu a luz a Samuel, o maior profeta da sua geração. Ana consagrou o melhor que recebeu de Deus e de volta para Deus. Coloque em você também o melhor daquilo que Deus lhe tem dado no altar. Tudo que você tem, tudo que você é, veio de Deus e deve se aconselhar de volta para Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.